Olá meus alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, vamos iniciar hoje o nosso terceiro bimestre com a graça de Deus. Nossa primeira aula de língua portuguesa será sobre o gênero textual, artigos de divulgação científica. Esse conteúdo no livro de vocês está no capítulo 5, tudo bem? Vamos iniciar então, simbora sétimo ano, vamos lá. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, trazer a ciência para o povo, ou seja, difundir o conhecimento científico para o povão, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Não é isso? Foi feito um descobrimento aqui científico, traz para o povo esse texto aqui com uma linguagem mais para ele, para esse povo entender. Quais são as características desse gênero textual? Esse tipo de modalidade textual é muito utilizada no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, entre vários outros, né? São apresentados como uma linguagem clara, objetiva e impessoal, né? Destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa. Eu não marco, se eu sou o escritor desse texto, eu não posso me marcar e deixar as minhas impressões, né? E todos de acordo com as normas da língua portuguesa. Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, as gírias, as figuras de linguagem, como a redundância, a ambiguidade. É notório a presença de termos técnicos da área, né? Se for um texto da área da saúde, vai ter termos técnicos da área da saúde. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto dedicado ao ramo ali da ciência. Esses textos possuem uma função, um objetivo primordial para o desenvolvimento da sociedade, postos que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, em estudos de casos, dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas, os jornais científicos, os livros, as plataformas de divulgação. Estrutura textual desses artigos científicos. Qual é a estrutura desse texto? Além do padrão básico de todo o texto, que tem que ter todo o texto a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida. Eles são flexíveis, sim. Eles dependem do tema abordado, do emissor, que é o autor do texto, né? Depende do autor. Depende do público, para quem esse texto foi escrito. E depende do suporte também, aonde ele vai ser divulgado. Se é jornal, se é revista, se é televisão, se é internet. Depende de tudo isso aí. Tudo bem? No livro de vocês, de língua portuguesa, nas páginas 101 e 102, nós vimos o texto Um Barato de Inseto. Lá, tem uma parte que diz assim, Elas podem dar origem a remédios, são importantes para a natureza e campeãs de velocidade. Com vocês, as baratas. Lembrem que eu li esse texto para vocês? Peço que vocês, meus alunos, façam a releitura dele. Observando agora tudo o que a gente estudou, né? Nessa aula, as características do artigo científico, o principal objetivo desse texto. Qual foi o objetivo desse texto aí, das baratas que nós lemos? Qual foi o público para que ele foi escrito? Né? A linguagem dele foi mais formal, mais informal? Ela teve alguma coisa aí em pessoal? Não, né? Teve em pessoal. Mas ela teve esse cunho de... Qual o objetivo? Vocês vão me dizer. Tudo bem? Aqui terminamos a nossa aula. Vamos aguardar agora as decisões da direção da escola para as nossas próximas aulas de língua portuguesa. Fiquem com Deus, meus amores, e se cuidem. Tchau, tchau, tchau. Beleza. Beleza.